Olá a todos, bem-vindos ao meu canal e a maio de 2020, leitura, previsão para maio, ok? Esta é a leitura geral, podem ou não ter aqui mensagens para vocês todos, têm que ter a mente aberta, ok? Deixar o vídeo rolar, podem aparecer algumas mensagens e há outras pessoas que se identificam com tudo. Para leituras pessoais, que é só para a vossa energia e da outra pessoa, ou só para a vossa energia e talvez alguém que vocês trabalham com, porque têm leituras de amor, de carreira, está tudo no site, aqui é a aparecer o site e na descrição abaixo do vídeo também têm o meu e-mail, podem-me contactar primeiro, se têm alguma dúvida qual é a melhor leitura para vocês ou irem diretamente ao site, que também está lá o link na descrição abaixo deste vídeo. Não se esqueçam de comentar e curtirem do vídeo, porem like, gostarem, compartilharem nas redes sociais ou com os vossos amigos ou familiares e para também ajudar o vosso signo a sair primeiro, porque sabem que eu faço em duas línguas, são muitos vídeos, por isso quanto mais puxarem o vosso signo, mais deixarem um like, curtirem e comentarem, mais depressa vai sair o vosso signo, ok? Então, muito obrigada a todos e espero que ajude esta leitura, está bom? Vamos então começar com o vosso signo. Olá a todos, signo de Aquário, Aquário, Sol, Lua Ascendente e Vênus, Aquário, ok. Vamos então, maio, maio 2020 para Aquário, destino, roda da fortuna, vosso destino, coragem para abandonar uma situação que vocês já sabem, para alguns vocês já sabem, algo, vocês já visualizam, alguns vocês já sabem que é uma terceira pessoa, mas não é para todos, outros vocês já visualizaram vocês juntos, ok? Esta pessoa que vocês se vêem, vêem-se casados, vêem-se juntos. paciência com esta situação, não é para todos, mas alguns há outra pessoa e é por isso que vocês ainda não estão juntos, para os que estão numa relação vão ter que ter mais paciência aqui com alguém, coragem e poder, união espiritual, ok? Talvez com o signo de leão ou sagitário, mas esta união espiritual está destinada. Isto é o 2 de copas, há amor dos dois lados, ok? Só que... Alguns vocês têm que esperar até agosto, para as coisas irem a vosso favor. É, penha de espadas, vocês podem ter deixado de falar com alguém, está revertida, porque não querem... Uh! Não querem ser só amigos. Bom, vocês deixaram de falar com um amigo vosso, uma amiga, está aqui. 3 de copas. A coronar isto é novamente um 3, não é? O 3 de copas, para alguns de vocês, representa a reconciliação. Quererem, estão a pensar, reconciliarem-se com alguém. Mas, para alguns, já vos estou a dizer que há um triângulo aqui, com Aries ou Capricórnio. Seja lá quem for. A vossa independência é que precisam de ter aqui, ok? E é o vosso obstáculo. Até o vosso obstáculo pode ser esta pessoa só querer vocês como amigos ou amigas. E, para alguns, é mesmo aqui uma amiga. Sing the Aries ou Gêmeos. Seis de Paus, ok? Podem trabalhar com esta amiga ou terem feito algum tipo de trabalho com esta amiga. Mas, vocês estão à espera de vitória neste triângulo amoroso. Ou, nesta reconciliação, ok? Para alguns, vocês têm aqui algumas opções. Amigos ou amigas que querem ser, e não querem a vossa adolescência, atenção, querem até mais do que uma amizade. Para alguns de vocês é isso. Têm aqui sing de peixe. E é muito sobre a vossa intuição. Usarem a vossa intuição este mês, ok? Não vos vai falhar. Porque o 4 de Copas revertido, vocês têm que sair de uma situação em que estão a ver as coisas ao contrário, ok? Então, aqui, um desespero até. Alguns de vocês estão num desespero. Chorar pelos cantos. Outros é o desespero no trabalho, ok? Porque têm que ter paciência. Há aqui uma nova parceria, uma nova conexão de trabalho, um novo colega, um novo emprego. Mas, mais uma vez, vocês precisam de evitar empenhar-se numa situação em que alguém não está sempre a ser 100% honesto com vocês. Quando vocês deixarem-se empenhar, vão receber mais. Esta pessoa vai querer... Vai-vos querer ajudar. Vai-vos querer estar... Vai-vos querer estar na vossa vida. 10 de ouro revertido. Na vossa energia, podem ter acabado uma relação ou haver problemas numa relação de momento. Alguns de vocês é problemas com... Alguém que vocês têm um filho com, ou filhos, cansa escorpião ou peixe, mas o rei de copas é alguém que não está a comunicar os sentimentos com vocês. Tenho o as de copas. Alguém está a evitar ser magoado porque ainda gosto de vocês, ou vocês gostam desta pessoa, mas não quer-vos magoar ou não quer ser magoado aqui. Porque não pode iniciar esta relação com vocês ou... sentir o amor incorrespondido por vocês. e não, vocês não amaram esta pessoa de volta, é o que ela sente. O mágico aqui... e o mágico aqui é a força, novamente. A força é dominar a situação. Tentarem... Alguém aqui tentá-vos dominar ou vocês tentarem até manipular um pouco sedução, seduzirem ou manipularem aqui... Ok, e a manipulação pode ser a nível de dar o tratamento de silêncio para ver se a pessoa acorda e responde. Vocês ignorarem ou alguém vos ignorar. Vejo que a vossa energia vai estar um pouco... vão estar um pouco frios com a pessoa e é isso que... Alguém estão a lidar com alguém que é bastante dominador. Por isso são vocês os dois a tentarem dominar um ou outro. Que guerra! Mas irá haver um pedido de desculpa depois de um tempo, de darem um tempo. Vocês vão ter que pedir desculpa ou esta pessoa irá reconsiderar o... Dez não. Estão quatro de paus. O mundo... Alguns de vocês têm aqui alguém que conheceram à distância, que vive à distância de vocês. Até para alguns de vocês vão mudar de casa, uma nova cidade. O mundo é uma nova fase para vocês, um novo início. As coisas... O capítulo a acabar e um novo capítulo a começar aqui. E é um capítulo que alguns de vocês vão morar juntos com esta pessoa. Mas há algumas demoras. Parece que é em vocês obterem a casa que querem para viverem juntos os dois, para terem possibilidade. Ou... Está a dizer que depois de um tempo sem esperança, sem ação nenhuma, eu vejo que esta pessoa quer-vos dizer algo importante, mas não não diz porque... porque vocês não estão com esperança e com fé a acreditarem nesta relação. Yeah. Também está confuso esta pessoa em relação a vocês. Há muita indecisão. Vocês dão... as mensagens que vocês dão a esta pessoa, os sinais, são um pouco confusos e não se entendem um ao outro. Ok? Não sabem o que esperar de vocês. vejo que é uma pessoa que quer levar as coisas a um passo mais lento. Um de vocês quer levar as coisas a um passo mais lento aqui por causa de dinheiro ou por causa de... you know, já estar num compromisso ou já estar casado com alguém. Touro, virgem, capricórnio. Yeah, touro... Oh, yeah, já está casado com alguém. Ou vocês já são aqui... tem aqui empratriz e o hierofund. vejo alguém passar bastante tempo mais com a amante do que com a mulher e vejo a escolher a amante Capricórnio. Mas nas vossas emoções querem... querem cortar esse laço negativo que tem até a pessoa se divorciar ou até vocês terem a justiça. Pode ser com signo da Libra. Ah... Há uma separação E vocês podem estar indecis entre duas pessoas ou esta pessoa está, ok? Deixa de falar e fica confuso a nível de agir mas eventualmente é o que vocês veem não veem nada não veem nada concreto desta pessoa não arrisca mas irá voltar para vocês e vocês devem manter esta esta postura mais firme para terem aquilo que querem não é? Mas para alguns têm que decidir entre duas pessoas também têm que decidir em acabar com estas brigas e competição e alguém que até não confia em vocês por causa das vossas relações passadas ou de vocês ainda não estarem numa relação séria. tem aqui alguém a chorar pelo leite derramado porque as coisas não acontecerão da maneira que prevêu tem aqui a vossa terem que se manter determinados com a vossa decisão por causa para esta pessoa se arrepender ok? têm que ser firmes aquário e vejam alguém arrepender-se mesmo que vocês estejam por dentro ainda por dentro têm aqui perda não é? ainda sentem aqui uma perda sentem que não têm tudo aquilo que ou a pessoa que querem ou como as coisas estão não são ideais têm aqui ainda dois copos aqui têm aqui ainda esperança por isso agarrem nessa esperança e continuem porque a rainha de pausa é intuitiva e também é determinada a ter aquilo que quer e aí essa confiança em vocês mesmo e a estarem bem com aquilo mesmo mesmo que alguém não esteja a dar ou vocês não estejam a ver as coisas ainda acontecerem ou da maneira que vocês esperaram têm que continuar determinadas e e a rainha de paus não precisa de mais ninguém ela só fica segura de si feliz com com ela própria e com a vida é essa atitude positiva alguns de vocês houve aqui uma mãe ou uma pessoa de família pode até ter sido uma pessoa de família que intervine e é por isso que vocês ainda não têm aquilo que querem as coisas não correm da maneira que vocês querem pode até também ser uma amiga vossa e parece que é mesmo amiga de signo de fogo leão sagitário aris estava muito aris uma amiga signo de fogo criarem algo para vocês com as condições que têm aqui alguns de vocês têm gêmeos na família têm inicial também T ou C C de Carlos como é que não me está a ser mais nenhum é só o Carlos que é o Carlos o Carlitos pode ser ser primeiro ou último nome e também a inicial T de Tânia Tânia e Carlos ok é isso aqui há alguém que precisa de ok e está a quebrar as regras vocês eu vejo que têm que dar têm que falar não se calarem têm que há evidências aqui de alguém que não foi honesto há evidência há mais do que evidências há 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 recibos há pictures há screenshots há tudo há recibos vocês têm as provas mas sempre com boas maneiras ok há alguém aqui também que tem muitas boas maneiras mas é mas quebra os as regras deste jogo não é desta relação mas está sempre ai não fui eu não eu não fiz nada disto aquário deixarem deixarem deixar a situação andar há aqui tempo falta de confiança ter que perdoar o passado alguém tem um amor novo alguns de vocês têm aqui aqui a decepção no casamento deixe os vossos amigos ajudarem pode até ser uma uma amiga que namora com alguém que vocês estão casados com ou está a namorar a decepção pode ser entre amigos ok ou a amiga ou amigo de um ex-marido ou uma ex-mulher aqui novo amor expressar o vosso amor paixão se vocês sentem aqui uma conexão com alguém novo está a dizer para expressar perdoarem aqui o passado e continuarem em frente continuarem em frente alguns de vocês estão à espera de alguém que volte e tem aqui um novo amor para vocês ok muito obrigada então aquário fiquem bem tchau 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 Obrigado.